E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maiara, eu tenho 20 anos e atualmente estou cursando medicina e hoje eu vim aqui gravar um vídeo sobre a minha trajetória até eu ingressar na faculdade. Bom, quem me conhece sabe, né? Eu fui no médico e fui numa escola pública e eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha quase certeza que eu seria da área da saúde, porque quando eu era pequena, eu gostava muito, quando eu era mais nova, eu gostava muito, muito de medicina veterinária. E assim, se eu pensasse em cursar, ou melhor dizendo, se eu imaginasse eu cursando medicina veterinária, aquilo me trazia até uma emoção. Só que como eu era muito nova, eu imaginava que medicina veterinária fosse somente mexer com cães e gatos. Não imaginava que teria que mexer com qualquer tipo de animal, lidar com qualquer tipo de animal. Apenas imaginava cães e gatos. Então, aos poucos, quando eu fui entendendo mais, eu fui descartando essa possibilidade. E mesmo eu sempre sendo muito da área da saúde, eu cheguei a pensar em relações internacionais. Fiquei um bom tempo pensando em relações internacionais, visto que eu amo idiomas. Amo, amo, amo. Um dia ainda vou saber, assim, vários idiomas, porque atualmente eu estudei inglês. E estou estudando agora o francês. Então, assim, pensei muito em relações internacionais. E medicina era sempre, assim, um plano, algo a se pensar, mas bem distante. Visto que meu ensino médio teve uma deficiência muito grande de conteúdo. Então, no meu último ano do ensino médio, né, no meu terceiro ano, eu decidi, assim, eu sabia que eu queria mudar a minha história, que eu acreditava em mim, sempre acreditei, sempre me considerei uma pessoa, assim, muito abençoada, muito abençoada por Deus. Porque as oportunidades que eu tive e que eu tenho, tendo apenas 20 anos, pra mim, pra mim, dentro da minha realidade, isso é muita coisa. Isso é um motivo de eu agradecer todos os dias. Então, assim, eu, no meu terceiro ano, graças a Deus, eu tive pessoas ao meu lado que me fizeram pensar mais sobre medicina e que isso não seria algo impossível, que eu poderia entrar num cursinho. E aí, eu entrei num cursinho da Arvin e fiz um ano de cursinho. Mas, nesse um ano, eu costumo dizer, assim, na faculdade de medicina, nós temos que estudar muito, muito, muito mesmo, muito. Mas, eu estudei demais, demais mesmo, nesse meu um ano de cursinho. Eu estudei muito, eu foquei onde eu queria, onde eu iria prestar a prova. E foquei muito, porque eu sabia que eu não poderia ficar muito tempo no cursinho, porque era um investimento alto para os meus pais. Tinha, na verdade, uma deficiência muito grande em todas as matérias. Então, assim, eu sabia que eu tinha que focar muito. Então, eu saía de casa seis horas da manhã, o cursinho ficava uma hora da minha casa, uma hora, mais ou menos. Eu saía de casa às seis horas da manhã e só chegava às sete, oito da noite. E, nisso, eu ia de ônibus, né? E eu passava o dia inteiro. Porque, às vezes, o cursinho funcionava assim o dia todo e, às vezes, era só pela parte da manhã. Então, independente se eu tivesse aula o dia todo ou não, eu passava todos os dias, o dia inteiro no cursinho. Porque eu tentava estudar a matéria do dia, fazer os exercícios. No cursinho que eu fiz, eles usavam a apostila Bernoulli. Eu gostei muito, muito da apostila, muito do material. É um material super didático, claro, com exercícios logo, assim, ao final de cada capítulo. E aí, o cursinho me ajudou também a ser uma pessoa organizada. Eu tinha que fazer um planejamento do que eu ia estudar no dia da matéria. Então, eu acabei adquirindo muita disciplina nesse um ano, muita. Nós tivemos férias do cursinho, mas eu lembro até hoje, eu não me dei férias. Eu não tinha final de semana, mas isso foi o que aconteceu comigo. Eu me sentia bem daquela forma, sabe? Às vezes, durante a semana, a gente precisa, sim, de um tempo de lazer, tirar um dia. Só que eu sabia, assim, eu tinha um objetivo, porque eu sabia que eu não poderia passar muito tempo ali. Porque, como eu falei, era um investimento alto para os meus pais. Então, eu não me dava, assim, não é nem um luxo, mas eu não me proporcionava ter um final de semana. Todos os finais de semana, eu acordava cedinho, seis horas, eu começava a estudar e ia até a noite. Com um ano de cursinho, aí eu passei na faculdade. E, assim, quem esteve ao meu lado sabe o quanto eu batalhei por isso. Bom, não foi fácil, foi muito árduo, foi um ano, assim, extremamente pesado. Mas, quando a gente quer buscar um sonho, quando a gente quer correr atrás de um sonho, esse impossível e tudo depende apenas da gente, a minha vida, ela mudou completamente. Porque, hoje eu estou na faculdade, já fiz, assim, várias coisas que, para mim, naquela época, também seriam impossíveis. Então, assim, tudo depende do seu objetivo, do quanto, quantos limites você mesma vai colocar no seu objetivo. Porque, dificuldade, nós temos em qualquer coisinha, absolutamente tudo. Tudo terá uma barreira, tudo terá uma dificuldade. Mas, isso depende de como a gente olha para essa dificuldade. Porque, até mesmo agora, na faculdade, sabe, existem, assim, problemas, não digo comuns, mas existem problemas como em qualquer outro lugar, sabe? Seja em coordenação, seja em uma avaliação, mas tudo vai depender de como a gente olha. Olha, eu costumo dizer, assim, que se você está insatisfeito com algo que parte de alguém, dificilmente você vai conseguir mudar esse alguém. Dificilmente a pessoa vai mudar, sabe? Mas, a gente pode, sim, olhar para essa dificuldade com outro olhar e tentar enxergar uma coisa boa. Por exemplo, até mesmo na faculdade, quanto na época do cursinho, eu tive várias dificuldades, mas algo bom dali, eu poderia tirar. Por exemplo, se um conteúdo era difícil, ter um olhar diferente sobre isso. Porque seria aquele conteúdo que me passaria na faculdade, que iria me passar na faculdade. E agora, por exemplo, na faculdade, é daquele conteúdo que eu preciso para a minha formação médica. Então, assim, tudo depende de como a gente olha para as dificuldades. Não deixe as dificuldades parar você. Não deixe as dificuldades fazer você estacionar e não sonhar, não querer prosperar. Porque os únicos limites que existem são aqueles que a gente olha e a gente acha que é impossível. Quanto, na verdade, está sim sendo impossível, porque você está olhando como algo impossível. Então, assim, gente, persistem, não desistem, independente do que vocês estejam fazendo. Acreditem, se foi possível para mim, é sim possível para qualquer pessoa. Hoje na faculdade, eu tento sempre dar o meu melhor para sempre ter consequências excelentes devido a isso, devido ao que eu estou plantando hoje. Bom, então é isso. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Um grande abraço e tchau, tchau. Um grande abraço e tchau, tchau.